Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Em sessão do Congresso Nacional, os deputados confirmaram a derrubada de veto para reincluir a proibição de despejos de inquilinos até 30 de outubro de 2020. Foram 409 votos contra o veto e 6 a favor. No Senado Federal, 64 votos a 2. O trecho a ser incluído na lei irá à promulgação. Agora falando de seguro-desemprego, os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada continuam a cair. Nos primeiros 15 dias do mês de agosto, o total de pedidos recuou 21% em relação ao mesmo período do mês passado. Na primeira metade do mês, 206 mil benefícios foram registrados. O levantamento é positivo e a esperança é que os números mantenham-se. E para terminar, em três dias, 12 mil agendamentos de testes rápidos em profissionais de educação foram recebidos pela SEDUC. A medida foi implantada uma semana após o início das aulas presenciais na capital do estado, onde quatro casos da doença foram confirmados nos professores. Estão sendo disponibilizadas 50 vagas durante o dia e, de acordo com o governo, 30 mil profissionais devem receber esse teste em massa. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.